Rapaziada, hoje eu vou estar explicando pra vocês o porquê o Polo é chamado e conhecido como Mini Jetta. Vou explicar tudo pra vocês. Cara, pra falar a verdade, logo de começo ele parece bastante o Jetta. De verdade, tem um modelo do Jetta que tem a mesma frente, a mesma traseira. Eu acho que muda mais tamanho, só que o carro é idêntico. Então esse aqui é o meu Polo, 2008 1.6. Carro top demais. Fiz a alteração do volante, coloquei o volante TSI. O Polinho tá, mano, tá top demais. Coloquei essa listra vermelha aqui que muitos me perguntam no canal. Quando eu fiz isso aqui no carro, gravei tudo pra vocês. Então vai lá no canal, lá, que tem tudo aí. Vou deixar os links também na descrição, vai na descrição. Segue no Instagram, rapaziada. Porque lá eu tô postando todas as modificações aí que eu tô fazendo. Mano, próximos vídeos eu tô postando lá, tô fazendo enquete bastante dos vídeos que tá vindo no canal. Então fortalece lá, rapaziada. Aí eu troquei o pneu também há pouco tempo. O Polinho tá brabo, fiz máscara negra no farol. Ó, se liga, rapaziada, como que tá a frentona do Polo. Tá top demais, mano. Totalmente preta. E o carrinho aí, mano, fiz a reforma também. Tá tudo no canal. O bichinho tá o brabo. Então eu vou explicar pra vocês no carro vlog por que o Polo é chamado de mini Jetta, cara. Vocês já viram que é igual, idêntico com o Jetta aí que eu mostrei, coloquei a foto. E outro detalhe também que parece o mini Jetta pelo consumo. Que muitos falam, ah, o Polo bebe bastante. É o mini Jetta porque bebe bastante, não sei o que, tal. Então, cara, eu tô aqui pra fazer esse vídeo explicando pra vocês um pouco sobre isso. Pra falar a verdade logo de começo. Não bebe tanto como muitos falam. Então eu vou tá explicando pra vocês, rapaziada. Comparado com o Jetta, o Jetta eu acho que é um pouco maior que o Polo. Mas só que a frente e a traseira é bem parecida, muito idêntica. Então eu já peço pra vocês deixando o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. E compartilhem pra geral. E bora pro carro vlog, né? A gente tá indo trampar mais um dia de correria aí, graças a Deus. Vamos pra luta, né? Então hoje a gente vai falar, cara, pra vocês aí que tem muita dúvida sobre o porquê o Polo é um mini Jetta, cara. Que muitos, eu vejo muitos comentários falando Gá, o Polo é um mini Jetta, mano. Sabe por quê? Porque tal coisa, porque tal coisa. Então eu vou tá explicando pra vocês o porquê várias pessoas chamam o Polo o Polo de mini Jetta, cara. O Polo Sedan é mini Jetta. Vou tá explicando pra vocês o porquê. Cara, pra falar a verdade pra vocês o Polo, ele parece muito o Jetta. Não é o Jetta igual 2012 TSI, ele já é o diferente lá. Vou deixar a foto dele aí, ó. Pra vocês verem o modelo que eu tô falando. E é um Jetta que eu acho muito top. E ele é muito idêntico ao Polo, cara. Muito idêntico. Parece muito. E outro fator também que muitos falam também é pelo fato do consumo, cara. Consumo, rapaziada. Muitos têm dúvida sobre consumo. Eu vejo muitas pessoas falando do consumo do Polo, tals, criticando não sei o quê. E uns falando que tem medo de comprar um Polo pelo fato de beber, tals. Rapaziada, para com isso, cara. Se você tem vontade de comprar um Polo, pode comprar. É um carro excelente. Não te dá mecânica. É um carro que não apresenta mecânica. Um carro excelente de verdade. Se fosse ruim o carro, eu falaria pra vocês. Pra vocês não comprar, cara. Mas o carro... Eu tô dois anos já com o Polo, cara. E não me deu problema nenhum. Uma dor de cabeça nenhuma. Um carro excelente. De verdade. Um ótimo carro pra você ter no seu dia a dia. E pelo fato também... Do consumo do Polo. Então, por isso que a maioria das pessoas fala que o Polo é um mini Jetta. Então, cara. Será que o Polo é mesmo um mini Jetta? Deixa eu passar esse caminhão aqui. Vou erguer aqui os vidrões aqui. Cara, pra mim, ele tem um consumo top. Pelo carro forte que ele é. O meu é 1.6 2008. Sedanzão brabo. Motorzão puxa, hein. Falar pra vocês. Baguizão anda demais. Eu consigo fazer na média do meu Polo aí. Andando bem de boa ali. Entre 40 e 60 por hora ali. Suavinho. Eu consigo fazer o máximo 7,5 km com 1 litro de álcool. Andando suavinho. Bem de boa. Agora, pisando mesmo. Esticando. Muitos têm dúvida qual é o consumo do Polo esticando mesmo. Então, o consumo do Polo esticando mesmo. Dando aquelas esticadoras mesmo monstras. Aí já bebe sim, rapaziada. Pra falar pra vocês que não. Eu tô mentindo. Já bebe sim. Se você puxar. Ficar puxando o carro toda hora. Mas que carro que não bebe se você ficar tolando o pé toda hora, mano? Outros carros. É assim, mano. Se você tolar o pé. Apertar o pé mesmo. Vai beber qualquer carro que você tiver. Que tiver motor. Ou com 1.0, tal. Pisou. Forte. O carro vai sugar mesmo. Não tem jeito. Não tem outra. Então, muitos critiquem o Polo por esse fato aí de... Do consumo. C7,5 e tal. Pra mim é um consumo ótimo. Pelo peso do carro também. Pelo motor que ele tem também. Então, eu acho bem tranquilo, cara. De verdade. 7,5 aí é um consumo bastante top aí. Pra você tá fazendo o seu dia a dia no trânsito aí. É um carro forte. Um carro 1.6. Eu acho um ótimo consumo. 7,5 a 7. Agora na gasolina. Compensa andar? Compensa sim, cara. Na gasolina aí ele deve fazer uns 9. Uns 9 e pouco aí. Na gasolina andando de boa. Entre 40 e 60 por hora ali. Tranquilinho. Chega a fazer uns 9,5. Então, cara. Não é um carro bem bom. Muitos falam é mini Jetta, mini Jetta, Polo é um mini Jetta. Parece muito mini Jetta. Consumo é igual? Não sei quanto que faz um Jetta, cara. Nunca entrei num Jetta. Não sei como que é. Nunca dirigi um carro desse. Então, eu não sei te falar. Mas o carro... Cara, é um carro top demais. Você tá doido? Um carro aqui não dá manutenção, cara. Volks é Volks. E peça também desses carros. É em conta também. Então, pode comprar aí sem medo. Você não vai se arrepender. Vou passar ali na casa do moleque ali. Trabalha junto comigo, mano. Parece que ele não saiu de casa. Vou passar ali pra dar um... Dá um toque ali, né, mesmo. Então, cara. Consumo do Polo aí, eu acho um consumo top. Pelo carro que eu tenho. Coloquei escapamento esportivo. Piso pra caramba aí. Porque, tá ligado, né? Escapamento esportivo, você vai querer pisar. Você vai querer andar de boa. E bebe um pouquinho, sim. Pisando. Mas se andar suavinho, de boinha, faz um consumo bastante top aí. E antes de eu pegar o Polo também, eu pensei que o consumo era alto pra caramba do Polo. Falar a verdade pra vocês. Mas, cara. Me surpreenda a cada dia que esse carro aqui me traz o conforto do dia a dia aí. Conforto top, pra falar a verdade pra vocês aí. Ajuda pra caramba no dia a dia. Fortalece demais. E eu recomendo, cara. E eu recomendo, cara. Recomendo. Recomendo vocês comprar. Então, é isso aí, men. E, rapaziada, vamos deixando um like aí. Se inscreva no canal, mano. Ativa o sininho pra receber toda a notificação de vídeo aí. E é isso aí, men. Mas, não tem nada a ver aí. Eu não sei o consumo do Jetta. Pretendo alugar um Jetta, sim. Pretendo. Pra ver o consumo, como que é dentro. Nossa, meu sonho é ter um Jetta. Só que não tá muito na minha realidade ainda não. Se Deus quiser, um dia chega. Mas agora também compliquei. Mas... Mas é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. E é por isso que se chamou o Polo de mini Jetta, mano. É por causa disso aí. Tamo junto, men. Tamo dentro pro trampo. Mas... E aí, tio. Firmeza? Pera aí, brabo. Faz pouco aí. E aí, tio. Firmeza? Tranquilinho? Tchau. Belezinho? Eu tô indo trampar e tô gravando aí. Que boinha? Sumiu, mano. Beleza, tio? Tamo junto, tio. Que coisa apareça lá. Pra nós gravar uns vídeos lá. É nóis, mano. Aparece lá em casa, na qualquer hora lá, mano. Também. Tá bom. Beleza, tio? Ô, você tá bem, mano. Falou, mano. Fica com Deus, tio. Valeu. E aí, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho